Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje é um dia nublado, até quase perigosamente chuvoso, do outono de 2024. Eu voltei aqui em Florianópolis, na beira-mar norte, aqui nesse lugar que já é um verdadeiro campo de testes aqui do canal, para fazer um voo com esse carinha aqui. Esse carinha não, esse carão aqui, o DJI Air 3. Um drone sensacional que está comigo há dois meses, mais ou menos. Hoje é dia de fazer um teste de distância. Eu já voei com ele a 5 quilômetros e agora eu vou em direção à ponta dos 3 Henriques, como já fui com o Mini 3 Pro. O Mini 3 Pro viajou por 7 quilômetros de ida, 7 quilômetros de volta. Vamos ver agora como se comporta este drone aqui, neste voo longo, nessa direção aqui, na direção da câmera, em direção à cidade de São José, atravessando o oceano, atravessando o estreito aqui de Florianópolis. Mas antes, eu quero sempre convidar você, meu amigo, e você minha amiga, a se inscrever aqui no canal, a se tornar um membro do nosso clube de membros e contribuir para que o canal continue crescendo no ano de 2024. Convidá-los também para deixar um like neste vídeo, comentarem, deixarem a sua opinião, dizerem o que vocês acharam. E também para me seguir nas redes sociais, agora tem o Instagram próprio do JG Voando com Drone, vou deixar aqui embaixo o perfil. E claro, para que você também conheça e se inscreva no curso de produção e edição de vídeos de drone, que está disponível lá no Hotmart, cujo link estará aqui abaixo na descrição deste vídeo. Vamos voar sem delongas. Vamos fazer a decolagem aqui na mão. Primeiramente, eu vou colocar aqui para gravar a tela do controle. Vamos já botar para gravar aqui no drone também. E fazer a decolagem aqui da mão mesmo. Aperta aqui. Aperta e segura. Aqui está escrito descolagem, né? Muito legal. Vamos lá. O drone foi. Vamos já apontá-lo aqui para o destino dele. A ponta dos Três Henriques, aqui em Florianópolis, ou melhor, aqui na nossa cidade vizinha, que já fica em São José, cidade vizinha. Vamos colocar o drone desde logo aqui na altura de 10 metros. Esse drone sobe muito rápido, né? Tem que tomar muito cuidado. Sobe e desce muito rápido. Aqui, 10 metros, velocidade de 42,7 km por hora. Meus amigos, este drone está sendo uma grande surpresa, ou melhor, não uma surpresa, né? Porque nós já sabemos das capacidades desse drone. A gente vê os testes, a gente vê os vídeos na internet, dos colegas, dos amigos droneiros, e sabe que este drone, ele tem capacidades incríveis de bateria, de velocidade, de distância. Enfim, é um drone que só traz alegria para os seus proprietários, e comigo não está sendo diferente. Hoje em dia, eu já tenho também o Avata 2, então, já também é um drone que está surpreendendo muito, trazendo muitas alegrias aqui para mim. Vai render muitos vídeos bons aqui no nosso canal. Então, enfim, se no ano passado, de 2023, eu não renovei nenhuma máquina, nesse ano de 2024, eu acabei... opa, parou aqui... eu acabei renovando ambas as máquinas. Eu estou me atrapalhando com o piloto automático aqui. Vamos deixar... agora aqui, nessa velocidade aqui, 42 km por hora. Não, eu estou atrapalhado aqui com o piloto automático. Vamos fazer assim, vamos levá-lo lá naquela velocidade lá. Aqui está bom assim. Agora solta os sticks e o drone vai sozinho. ainda não usei muito essa funcionalidade do piloto automático, mas é uma funcionalidade que ajuda muito e que permite que a gente fique só mais monitorando o voo. Vamos lá, o drone vai seguir. Já está em 1.400 metros de distância, 92% de bateria, 10 metros de altitude. Vamos colocar o vídeo aí no acelerado e quando chegar mais lá longe, a gente conversa. Interessante observar, meus amigos, que aqui neste ponto, mais ou menos aqui, 2.000 metros, 2.500 metros, aqui na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, costuma ter algumas interferências. costuma o sinal cair, ficar amarelinho, mas hoje não. Com este drone aqui está sendo diferente. O sinal está cheio, 4 barrinhas, ou melhor, 5 barrinhas. Tudo ali, no máximo, 25 satélites, 87% de bateria. O voo está indo tranquilamente, chegando a 2.800 metros agora. 43 quilômetros por hora de velocidade. Segue o baile, vamos lá. Meus amigos, 4.800 metros, 79% de bateria, ou seja, ele gastou apenas 20%, 21%, até chegar a praticamente 5 quilômetros, e ele está a 10 metros de altura, ou de altitude. Agora chegando a 5.000 metros. Meus amigos, este drone tem capacidades incríveis. Ele é realmente muito avançado em termos de sinal. Eu estou aqui sentado no chão, ao nível do mar aqui. O mar está a 4 metros aqui da minha posição. E o drone está a 5 quilômetros. Eu estou sentado, como eu falei. E o drone está apenas 10 metros de altura. E o sinal está perfeito. Vejam lá, 4 barrinhas. Nem sinal de baixar o sinal. Nem sinal de o sinal cair. Opa, agora só porque eu falei, ele deu uma amareladinha, mas já voltou. E o que acontece? Quando chegar lá na terra, lá no continente, daqui a pouquinho, vejam bem, hein? Eu vou ter que levantar a altura do drone, para ele não bater nas árvores. Impressionante! É realmente impressionante o que a DJI fez com esse drone. Aqui, opa, passarinho passando. Aqui, o Mini 3 Pro, nessa hora, já estava com uma altitude bem maior, com o sinal já um pouquinho mais prejudicado. Agora ficou amarelo. Então, vamos levantar um pouquinho. Vamos levantar até 20 metros de altura, quem sabe, né? Inicialmente. Vamos fazendo uma subida em degraus. Então, 20 metros de altura, 21 ficou ali. Vamos fazer um 21. 6 quilômetros já. Mantenha a velocidade 42 quilômetros por hora. Bateria 74%. E ele já está a 6 quilômetros, meus amigos. Incrível! Usou 25%, ou 26, para fazer 6 mil metros. Impressionante! Vocês veem aí pelo reloginho da esquerda ali, que o drone está levemente inclinado, né? Porque tem um ventinho aqui, um ventinho nordeste, mas que é um vento que vai nos ajudar na volta. Um ventinho que não vai nos prejudicar, muito pelo contrário. Se o vento fosse sul, ele nos prejudicaria. Mas ele é norte, nordeste, então ele vai nos ajudar na volta. 72% de bateria, 6.500 metros, praticamente, agora sim. Vamos bater a marca do Mini 3 Pro, que chegou a 7 quilômetros. Vamos já aumentar aqui, desde logo, a altura do drone, a altitude, porque tem as árvores ali na frente. Eu nunca imaginei isso, meus amigos. Eu quase que consigo chegar aqui a 10 metros de altitude, a mais de 6 quilômetros, quase 7 quilômetros. Impressionante! A capacidade de sinal desse drone continua o sinal com 4 barrinhas. E vejam só, eu continuo aqui sentado no chão. Impressionante! Então, chegamos a 7 quilômetros, meus amigos. 70% de bateria. Impressionante, realmente. Estou muito surpreso, positivamente, com o sinal desse drone. Vamos ter que aumentar aqui, por causa das árvores. Vamos para 50 metros, que daí está tranquilo. Vocês podem ver aqui na imagem, vou mostrar agora aqui. Estou aqui sentado. Continuo no mesmo lugar onde estava antes. Sentadinho aqui no chão, na beira do mar. Vou botar uma foto depois aqui do mar aqui, como é que é o mar aqui na minha frente. Vou fazer uma imagem. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui a altura. Vamos para 60 metros, porque as árvores estão aqui do nosso lado. Embora elas não estejam no nosso caminho, é melhor a gente evitar problemas, né? Então, vai lá o drone. 7 quilômetros e 500 metros. É surreal, sensacional. 67% de bateria. Vamos até 8 quilômetros, pelo menos. Vamos aumentar um pouquinho para 65 metros, para evitar qualquer problema ali com as árvores. Depois a gente baixa de novo a altura. Vamos passar aqui por um cemitério. Aqui embaixo tem uns carros, vejam só. Não sei o que é isso aqui, se é um estacionamento, uma garagem, um pátio de veículos apreendidos, talvez, né? Tem tudo para ser um pátio de veículos apreendidos. Meus amigos, quase 8 quilômetros. Vamos para 70 metros para arredondar. Ah, aqui é o cemitério de São José, né? Um dos cemitérios ali da cidade. Impressionante, fascinante. Chegamos na BR-101, meus amigos. E aqui em 8 quilômetros a gente vai parar. 8 quilômetros. Meus amigos, vejam só, vamos dar uma pequena imagem aqui, ó. Dessa região aqui, São José, BR-101, estrada que vai levar para o norte do estado, naquela direção lá. Aqui vai para o sul do estado. Enfim, meu Deus do céu. 8 quilômetros, tá bom assim. RTH para o drone ir para o ar direitinho aqui. E vamos voltar. Porque é hora de voltar. 63% de bateria. O drone foi a 8 quilômetros. Usando 35% de bateria aproximadamente. Incrível, né? E eu continuo sentado. Vocês podem ver aqui nessa imagem. Continuo aqui sentadinho de boa. Não precisei levantar. Não precisei fazer malabarismo com o controle. E o drone está voltando. Vejam que o íconezinho da bateria ali está verdinho. Ele está me indicando que vai dar de chegar aqui tranquilamente. Venho pelo reloginho ali da esquerda, embaixo da bússola. Que o drone está balançando, claro. Mas aqui isso é normal. Mas ele não está inclinado. Está só um pouquinho, um tequinho. Sei lá, 5 graus ali para a esquerda. Mas isso é tranquilo. É uma inclinação normal por causa do vento. Porque não temos zero vento. Temos pouco vento. Mas ele nos ajuda. Ele não vai nos prejudicar. Então as condições estão todas favoráveis. Vamos fazer o retorno. Agora eu vou cancelar o return to home. Cancelei. Para não ficar fazendo barulho. Agora eu vou ligar aqui. Vou botar a velocidade máxima e ligar o piloto automático. E o drone vai voltar bonitinho. Aqui na minha mão. Vocês vão ver daqui a pouco. O pouso. 8 quilômetros, meus amigos. Chegamos lá com 65% de bateria, mais ou menos. 8 quilômetros aqui de distância. Só para reiterar, para vocês terem bem a noção de como é bom o sinal desse drone. Foi a 8 quilômetros. Está a 70 metros por causa das árvores, dos obstáculos. Que senão poderia ser menos a altura. E eu estou aqui sentadinho de boa. Aqui na beira-mar norte, em Florianópolis. Vamos descer a altura agora? Vamos voltar para 50 metros. Depois a gente vai baixando também, gradualmente. E o sinal está branquinho. Não vai ter nenhum prejuízo para o sinal. Incrível. Fantástico. Extraordinário. O sinal desse drone. 50 metros e voltando. Vamos acelerar aí. Vejam aqui um afloramento de rochas, né? E já apareceu aqui no outro vídeo que eu fiz com o Mini 3 Pro. Umas rochas, umas pedras que servem ali de abrigo para pássaros. Eles vão ali para se divertir, para se secar, para namorar. Um lugar também muito interessante que fica aqui a 5 quilômetros e 800 metros. Aqui na minha posição. Eu estou aqui sentadinho na beira-mar norte. Aquilo ali fica bem mais perto lá do continente do que daqui da ilha de Santa Catarina. É mais uma das pequenas formações rochosas que a gente vê aqui no nosso litoral. Segue o baileiro. Vejam, meus amigos, que esta aqui é a visão que eu tenho aqui do lugar onde eu estou parado. Estou sentadinho aqui. Lá é a estação de tratamento da Kazan, aqui da beira-mar norte em Florianópolis. Aqui fica o mar, né? Eu estou bem aqui, bem pertinho. Numa boa, sentadinho aqui, para lá é o Hotel Majestic, ali as quadras de areia da beira-mar. Enfim, eu estou aqui, vou reposicionar aqui. Eu estou sentadinho aqui de boas, só esperando o drone Air 3 voltar lá da sua expedição até o continente. Ele já está a 4.700 metros, está voltando a 43 quilômetros por hora. A bateria está em 52%. Tudo tranquilo, tudo certo. Já, já ele chega aqui. Vamos continuar esta viagem. Brincando um pouquinho aqui com o gimbal do drone, ele já está a 1.800 metros apenas. Vejam que hoje, meus amigos, não está um dia bonito para voar. O céu está todo cinza, então o mar fica cinza também. Não tem aquele azul bonito, não tem aquela cor bonita que é típica aqui do mar de Florianópolis. Mas hoje foi um voo assim mais instrumental, um voo mais de teste. Um voo para a gente testar, medir, apurar as competências deste drone DJI Air 3. Não é um teste ao extremo, eu não costumo fazer testes ao extremo. Vocês reparem que o drone foi a 8 quilômetros e ainda teria bateria e sinal para ir a muito mais. Iria a 10, iria talvez a 11 e chegaria com muita tranquilidade. Quem sabe um dia eu faça um teste um pouquinho mais ousado assim. Mas hoje, como ainda é um dos primeiros voos e testes que eu faço com esse drone, eu acho que é o nono ou décimo voo ainda, eu também não vou colocá-lo no limite, porque não é o caso para hoje aqui. Foi a 8 quilômetros, já é um resultado impressionante, porque ele chegou a 8 quilômetros muito bem, com total sinal cheio, com total bateria ainda sobrando. Então foi muito tranquilo. Isto prova que ele é um drone sensacional, um drone de muitas competências, de muitas qualidades e que traz uma segurança muito grande para o piloto. Não se deve fazer voos assim, voos longos em que você não vê o drone. Eu sei disso. Porém, a gente faz assim, esses voos baixinhos aqui para testar. E porque sabendo que o drone vai tão longe, que tem um sinal tão bom, a gente fica mais seguro em voar por perto, mais seguro que não vai perder o sinal, que não vai ter problemas de conexão. Isso dá confiança, dá segurança para quem voa pertinho. A gente consegue fazer ficar mais seguro e ficar com mais tranquilidade ao voar. Já a 400 metros de distância, eu vou desabilitar o piloto automático. Está desabilitado, vamos trazer o drone manualmente. E é isso aí, meus amigos. Vejam que aqui a gente vai aproveitar e brincar um pouquinho. Vamos levantar um pouquinho aqui o drone. Ele está com 36% de bateria ainda. Ele ia chegar com 35%. Então podemos considerar que o drone chegou com 35% de bateria. Vamos dar só uma pequena girada aqui para mostrar essas belas imagens aqui da beira Mar Norte de Florianópolis. Como eu falei, o dia não está muito bonito, está tudo cinza, está tudo monocromático. O voo até talvez tenha sido meio chato de visualizar a imagem, porque, enfim, a imagem não é a das mais bonitas, mas isso aí é um detalhe perto daquilo que a gente conseguiu fazer hoje. Estão vendo aquele lugar lá, aquela elevação lá, aquelas árvores? Pois é, o drone foi até lá, a 8 quilômetros aqui da nossa posição. Essa aqui é a imagem normal, sem zoom. Aqui, com zoom digital de 3 vezes. Voltamos para cá. E vejam que é muito longe, né? Vamos fazer uma volta brusca aqui. Ilhas Gorazes ali. Aqui nós temos toda a beleza aqui da nossa beira Mar Norte. E vamos, enfim, descer aqui o drone. Vamos chegar logo aqui ao nosso destino, para que a gente possa encerrar o vídeo e dar por encerrados os trabalhos droneiros de hoje aqui na Beira Mar Norte. Quero agradecer, meus amigos, a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Quero reiterar o convite para que você se inscreva aqui no canal JG Voando com Drone. Para que você se associe e se torne parte aqui do nosso clube de membros. Já estou com o drone aqui no visual. Para que você também me siga nas redes sociais. E possa se inscrever no curso de produção e edição de vídeos de drone. De vídeos de drone. Que está disponível. Vamos trazer aqui para cá. Está disponível lá no Hotmart. O link está aqui embaixo. É um curso feito especialmente para você que quer se aprimorar. Que quer aprimorar as suas técnicas de produção e edição. Para você fazer vídeos que tenham mais visualizações. Para você valorizar o seu serviço de drone. Enfim, para você se tornar um mestre na arte de produzir e editar vídeos de drone. É isso aí, meus amigos. Valeu. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, de coração, a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. E um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Vamos fazer um zoom out aqui para terminar. Para mostrar aqui toda... Novamente toda a beleza aqui do nosso cenário da Beira Mar Norte. Eu estou aqui atrás da câmera. Pilotando o drone. E foi muito legal. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.